Depois, na virada, Scott é o primeiro, Buffalo é o segundo, Carlos é o terceiro. Tudo na conta dos MCs. Posso puxar o gritinho, troca? Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do boomer. Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do boomer. Viver o ovo! A vontade já vai, eu não sei se é o décimo. Pode ser quarenta segundos, isso não tem acréscimo. Esse MC pra mim só é refina. Não tem o que que você faz, se tá um rap mandando rima. Esse é o clima com a disciplina eu chego. Meu mano, o sotaque vai ser sem aconchego. Se é o Scott Lang ou é o Bruce Banner. Você vai correr daqui mais do que o Maze Runner. Então eu tenho que me manter avante. Vai ser só chuva de rima, só que é só chuva de punch. Não vai ter mais chance de mano contra o búfalo. Você é ridículo, então eu já te uso. Como se fosse um contrapluxo. Eu tenho o que fazer e não ser mais confuso. Tá de boné, ava reta ou torta. Eu vou te quebrar em qualquer esquina de CRJ. Pode ser no Engenhão, em Vila Isabel. Eu tenho a função de MC, eu cumpro o papel. Parado no banco do réu, sem disciplina. Eu vi que você não vai nem mandar nenhuma rima. Pode. Eu não vou te dar uma rima. Que quebra o fluxo, você tá maluco. Por isso que eu rio, você brinca minha certeza. As suas incertezas, você não quebra o fluxo. Você se apaga porque eu faço a correnteza. Então vem com calma, você falou de resina. Faço rima, por isso que cê é otário. Não é resina, taca fogo, MC abaixo do solo congelado. Não é resina, mas não é tipo um fosso. É óbvio que eu te mato nelas em sua merda Né, resina? Só que você não posso Porque eu tô te deixando assim com o palmo dessa terra Não é enterrado, teu caixão é fechado Aí depois eu te mato porque eu sei que eu sou bom Seu ataque foi ruim, minha resposta foi boa Será que tô a remecô nessa repessor? Na alma, na mente, no ouvido E tudo que eu faço é pessoal que eu priorizo Por isso que eu vivo E eu amo tudo isso porque amar é minha forma de me sentir vivo Já tô rimando, foi a culpa, eu tô representando Tô com meu mano, a noite tá fria Tá ligado, mano, que eu não vim de mochila Mochila é esse cara que o João Vega tá carregando Aí agora eu já tô explanando Tu tá ligado? Eu não dei um dois Eu vou bater em você e você eu só vou bater depois No round de resposta, porque pra mim tão bosta Aí o Scott tá quebrando a casa de aposta Essa é a proposta, tá ligado? Meu parceiro, eu tô no máximo porque rimando Agora eu me destaco Tu falou de ferra, sua rima é feia Ele tá perdido, esse é o caixão de areia O bagulho é louco, tipo de Naruto Só que eu sou ganancioso, eu tô igual cabuto Você rima mal e me deixa puto Aí, você é muito fraco e eu fico um pouco chucro Tu tá ligado? Esse é o verso improvisado Muito chucro bater em MC engraçado Volta o beat beat beat? Ah não? É o DJ que voltou no sapatinho Já volto o que é o que volta Tá ligado? Eu te espanco Aí Tu parece até um cano de PVC da mão Yeah Eu já provei que não dá pra tu Tá ligado meu parceiro? Esse é o menu Só que amo nós só faz ettu Tá ligado meu parceiro? Eu não tô no chanadu Puxa, nada é motel, tá ligado meu parceiro, sou fiel Aí desmando as fadias no quartel, aí desmando o ar, batia no motel Tá ligado, com a branquinha tu vai sair daqui igual lastrela De cadeira de roda, porque minha rima é foda Você não tá entendendo, tô 10 anos à frente Não faça essa cara aqui de babaco, o outro tá virando Porque como assim, ele não tem uma rima na mente Respondo o cara e te respondo porque eu sou assim Eu faço o mano que eu quero do início ao fim Tu tá ligado meu parceiro no sapatinho Eu não travo porque eu nem tô tomando limpo Tá ligado, não é de brincadeira, não é lim, 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 lim Tipo de gobel, faço esse verso, mano, esse é meu papel Sabe que rimando eu sou o cara mais cruel Sempre o mais cruel, minha mina quer um véu Desmorto arma e nem servi quartel Tu tá ligado meu parceiro toca o céu O meu rap é tipo uma torre de babel Tu tá ligado, babel no sapatinho Malandreado, tô no pique do Augustinho Mais três, dois, um É a rua Quer beber o vinho e não pisar na uva Por isso que eu sigo na conduta Não é sobre o véu que você pisou no céu A tua neve vai bater o véu Só que vai ser de viúva Você falou que você faz sexo nu Ou faz amor nu Não entende a partida Ou você faz sexo nu Ou faz amor nu Eu faço amor quando eu faço rima É assim que eu faço Por isso mesmo o menor é claro Por isso olha só que eu gosto Você falou de um hotel na casa do caralho A tua prima eu levo pro hotel Eu te adoro Tá ligado que eu tô te batendo sem querer Nem queria bater em você Se fuder Só pra não falar que eu não respondi você Tá ligado que eu tô na batida A parte calma na minha vida Cê sabe que eu faço assim Então plum Mano tá abrigo igual plum Você é o kart Passei pelo teu crânio fazendo isso Vem, vem, vem Na contagem, na contagem E mais 3, 2, 1 É pra pegar o óbito Depois eu assino Já falei de resina Mas aqui eu te ensino Como se você vestir um assassino Você quebra branca Corre mais que o gabigol no cassino Eu tenho que me manter em cima Isso daqui é minha linha Minha doutrina Eu sou cruel Você queria ver sua esposa com réu Mas ela só vai ver o seu marido Lógico no céu Então tenho que mostrar o papel na disciplina Tenho que mostrar Como é que é a minha granalina Quando eu faço a rima E é assim Do início até o fim Tenho que me manter sem Lim, lim, lim Eu faço assim Pra bater no Scott Pra mim é facinho Ah, pelo amor de Deus Isso é uma trama Posso ficar suave parado em Bahamas Com a rima na lama Não fazendo com grama Eu não fiz isso daqui Nem por status, nem fama Então eu tenho que me manter sempre na lama Esses MC só falam, não trama É uma trama Eu tenho que me manter a ranha Você faz escrito, trava igual o Mário na banana Mário no Paramatão